Família, estamos aqui na pista do ATCM com o bicampeão do nosso país, Caio, este menino que representa o país dentro e fora. Caio, fala um pouco da sua carreira. Quando é que tu começas? Eu comecei com 5 anos a fazer a academia, agora tenho 11. Este é o meu terceiro ano que eu represento ao nosso país. Sou bicampeão nacional na classe Minimax. Este ano passei por uma classe nova chamada Junior Max, que é uma classe acima do Minimax. Espero poder ir para a Itália da minha melhor forma e poder representar o nosso país. Sim, senhora. Mas falem-me só um pouco. Esta modalidade, como é que se chama? Só para as pessoas terem noção, porque a gente só vê este carico, ainda não entendo. Como é que se chama esta modalidade? Chama-se Cartes. Conforme estão a ver, estamos a lidar com um menino com um talento. É moçambicano e ele representa bem o nosso país. Eu estou aqui para dar suporte a ti e dizer-te, boa sorte e a paz, que seja uma viagem de sucesso. Ele, desta vez, vai para a Itália fazer parte de um campeonato mundial, onde estarão vários pilotos de todo o mundo. Então, ele está lá para representar o país e não é melhor que ter o suporte dos moçambicanos. Por isso, estou aqui para dar suporte. Eu, como artista, como moçambicano. E também, podes crer que os nossos irmãos lá em casa, os moçambicanos, os fãs do Mistabal, vão te dar suporte. Precisa de suporte moral? Precisa de suporte financeiro? Então, contamos com todos vocês. Por favor, façam o que puderem. Vou deixar aqui o contato. Obrigado. Boa sorte. Boa sorte.